É fundamental, cruza os braços e não faz a obra. Isso aí já é suficiente para atender o interesse do esquemão. Não faz a obra. Agora, não faz a obra e fecha a avenida? Faz marola para criar mais pressão sobre o governante, para ceder sei lá o quê? Isso é esquemão de quadrilha. Isso é esquemão de cúmplice de crime público contra o interesse da coletividade. Isso eu estou falando do esquema. Agora, da interdição da rua, pouco me importa o esquema. Vocês não têm esse direito. E quero perguntar ao governador Pesão, ao comandante da PM, à Guarda Municipal, quando é que vai ter algum interlocutor que chegue lá para dizer, olha, companheiros, é o seguinte, a manifestação é um direito democrático, vocês têm o direito de ficar 50 anos em greve por causa de 1% de diferença no acordo salarial, 1% de diferença no acordo salarial, mas é o seguinte, não pode fechar a avenida. Ah, mas eu vou fechar. Não, querido, não pode. Vamos negociar aqui. Você fica ali, a gente fica aqui. Esse aqui é o território que eu tenho que preservar desobstruído e aquele ali você tem o direito de ocupar. Assim como tem o direito de ocupar o prédio da empreiteira, vou citá-las novamente, OAS, Carvalho, Rosken, Andrade Gutierrez e Odebrecht. Esses senhores vão querer me convencer de que uma greve, com essa duração, com esse dano para a cidade, está se dando por causa de 1%, porque 1% é inegociável? 20 reais a mais no plano de alimentação, lá no ticket de refeição, é inegociável? O sindicato vai querer me dizer que tendo saído pedindo 10%, recebendo 9%, não dá para parar essa meleca? Eu estava fora do ar aqui. E alguém comentou aqui no estúdio, na discussão sobre isso e tal, tirem as crianças do carro porque eu vou falar um palavrão. Então, atenção, tirem as crianças do carro porque eu vou falar um palavrão. Quem não quiser ouvir um palavrão também, por favor, baixe o volume, eu mudo a distação, volta depois. Mas, assim, estávamos discutindo aqui fora, do ar, e a Mariana está dizendo, não, porque os manifestantes querem dizer que fodam-se os manifestantes, com todo o respeito, fodam-se os manifestantes, que papo é esse? Que papo é esse de querer me vender esse pacote da luta popular como sendo, não é verdade que isso seja a luta popular, isso é a luta de vocês, tratada dessa maneira, com vossos sócios empreiteiros, para chantagear, no fim das contas, os recursos destinados a essas obras gigantescas. É por conta dessas e outras malandragens, acertos por baixo do pano, que as obras chegam em cima da hora inconclusas, propícias a contratos de emergência que elevam o seu orçamento original várias e várias e várias vezes. Isso, para mim, é fruto de uma única lógica. Agora, se querem fazer esse tipo de canalice, que façam. Se querem cometer esse tipo de pacto criminoso, cometam, mas não fechem a rua por onde eu vou passar, porra. Esse é o limite, manja. É aquele plus que não pode ser aceito. Não fecha a minha rua, cara. Não fecha a minha rua. Não tenho nada a ver com você, não tenho nada a ver com o teu 1%, nada a ver com a tua diferença com o teu patrão, não tenho nada a ver com o teu interesse em dar condições para ele faturar mais em cima do dinheiro público. Nada. Não tenho nada com isso. Como se o dinheiro público não fosse meu, hein? Mas não tenho nada com isso. Agora, fechar a minha rua, você não vai fechar. Esse era o ponto que tinha que estar sendo discutido pelas autoridades aí. Já que parecem que não estão interessados em discutir os outros, porque esses outros, em última análise, acabam ajudando a empreiteira, sabe como é que é, vem campanha aí, são grandes contribuintes, vamos jantar, vamos viajar num jatinho. E vida que segue. Obrigada.